Boa noite de novo pra você, Silvia. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente. Este caso aconteceu em Palmeiras de Goiás, onde a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que dois adolescentes estariam ali fazendo a venda de drogas. Só que, na verdade, esta ocorrência teve uma proporção bem maior. Na verdade, eles estavam produzindo cocaína. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o capitão Moreno, que tá aqui ao meu lado. Capitão, conta detalhes pra gente, como vocês conseguiram chegar a... ...e a esse laboratório de drogas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos que nos assistem. O 25º Batalhão recebeu uma informação dos policiais, o sargento Jair e o soldado Luiz. Estavam em patrulhamento de rotina pela cidade. Receberam a informação que dois indivíduos estavam numa porta de uma residência em estudo suspeita. A equipe deslocou até o local, realizou a abordagem policial e constatou com um deles uma porção de cocaína. Após entrevista com os abordados, um deles confessou à equipe que dentro da residência, em um dos quartos, havia um laboratório de droga lá. A equipe realizou o dentramento após a autorização do morador. Foi localizado lá aproximadamente 2 kg de cocaína, 1,9 kg de insumos para preparação de entorpecentes, 750 reais em espécie, 450 gramas de crack, prensa hidráulica, balanço de precisão e vários cheques que foram furtados em outra ocorrência em Santa Bárbara de Goiás. Após essa localização desse laboratório de drogas, as equipes conduziram os autores para a central de flagrantes em Trindade, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora, capitão, explica para a gente. São traficantes novos e essa droga era fabricada para vender exclusivamente ali em Palmeiras? Os dois já possuíam antecedentes criminais pelo mesmo crime, por tráfico de drogas. A nossa região, a região de Palmeiras de Goiás, ela é rota do tráfico de drogas. É oriundo do Paraguai, que vem pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e adentra a nossa região. Então, a gente tem combatido isso diariamente lá na cidade. Nós estamos atuando fortemente nas operações policiais e temos obtido êxito nessas nossas ações. E, constantemente, nós recebemos diversas denúncias através da sociedade, onde conseguimos lograr êxito nessa grande prisão e um grande prejuízo para o tráfico, que foi o valor da droga, aproximadamente 100 mil reais. Como o senhor destacou, a participação da sociedade nesse tipo de denúncia é fundamental? É fundamental, realmente. A sociedade tem que nos ajudar com essas informações. Inclusive, ocorrência como essa só foi feita a prisão dos autores pelo crime devido à denúncia pela sociedade. Então, a sociedade tem que fazer o seu papel de nos informar, informar a polícia militar desses bandidos que atuam aí nas cidades. Agora, capitão, para o pessoal de casa visualizar o trabalho de vocês. Este local era exclusivamente para a fabricação de drogas ou era uma residência camuflada? Não, era um local exclusivamente. Nós denominamos um local como se fosse um mocó. É um local que era só para isso. Era a fabricação mesmo dos entorpecentes e a comercialização era na cidade e região. Então, a movimentação nesse local era muito grande? Com certeza. Nós, de imediato, quando tomamos conhecimento do fato, deslocamos imediatamente e abordamos dois indivíduos na porta-residência e através dessa abordagem resultou nesse estouro desse laboratório de drogas aí. Onde obtivemos este aí, o 25º Batalhão, com 7 Palmeiras de Goiás, tem atuado firmemente contra essas ações criminosas. Capitão Moreno, o soldado aqui, o Marciano e também o subtenente Cunha, muito obrigado pela participação aqui, né? E fica aí novamente a dica, viu, Silvio? Com a participação da sociedade, a polícia trabalha com mais intensidade. Neste caso, um laboratório em Palmeiras de Goiás acabou sendo estourado um prejuízo aí de 100 mil reais para o tráfico de drogas, justamente pela denúncia da sociedade. Obrigada, Douglas. Capitão Moreno, pela participação grandiosa polícia militar do estado de Goiás. Douglas, é complicado porque esses caras são tão vagabundos, canalhas, que eles não querem largar o osso. porque o osso para eles os possibilita sempre de estar usando a tornozeleira que eu e você aí de casa pagamos ao sistema, né? Na verdade, agora querem mudar para que os caras paguem a tornozeleira. Tomara que faça valer de verdade. Obrigada, gente, pela participação.